Ninguém não vai de como o faça Tu, tu, tu Ninguém não vai de como o faça Tu, tu, tu Ninguém não vai de como o faça Tu, tu, tu Ninguém não vai de como o faça Tu, tu, tu N-am necessário de ninguém Te sinto do por tine E tudo o meu bem Tu, te quero que a paz de você Sou dependente de tine Te tinto do por mim Tu, tu, tu Ninguém o faze como o faze Tu, tu, tu Ninguém o faze como o faze Não é necessário de ninguém Te sinto do por tine E tudo o meu bem Tu, tu, tu Te quero que a paz de você Sou dependente de tine Te tinto do por mim Ninguém o faze como o faze Tu, tu, tu E me não faze como o faze Ninguém o faze como o faze Ninguém o faze como o faze Ninguém o faze como o faze